Qual foi uma moda que ainda há bem pouco tempo é que está a querer desabasteirar? Não, salta para a carrinha, não sei lá o que é que foi que se passou. Salta para a carrinha, não sei lá o que foi, mas isto é, eles aproveitam logo. Eu não sei conhecer. E corta a corda. Hã? Corta a corda. Corta a corda. Corta a corda. Bota que tem. Ah, Bota que tem, é um restaurante que é o Bota que tem. Também há. Aqui na ilha, na ilha. Sim, é tipo também comidas regionais e é o Bota que tem. Bota que tem igual foi um outro cão do Anjos. Quem sabes quando as pessoas... Ah, Bota que tem, Bota que tem. Um bocadinho estiga, tem mais. Bota que tem. Bota que tem. É, Bota, Bota. E por exemplo, ela já tem a Lia, o meu colegio ainda fala assim. Algum dia chega ao pé de Lidia já. O que é que quer dizer? Bota. Tem de ter de pensar. Dóspede. 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 Olha vocês para dentro. Tinha feito o bolo, claro. Nós não queremos comer mais. Claro, é difícil. Nós agora não queremos ter a presidência agora. O que é que foi? O que? O que a gente vai ter? Nós estamos hoje com problemas. Mas então a gente vai ter a presidência. Vamos lá. Vamos lá. O que? Primeiro.